Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bionic Eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês galera Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui Eu acho que eu vou fazer uma série assim que nem o TheCraft tá fazendo E ele tá fazendo também lá no canal dele Eu vou deixar o canal dele aí na descrição pra vocês verem E eu tô lento que vocês votassem entre a minha skin, cartoon e a dele E eu queria que vocês fossem, fossem? Ó Queria que vocês fossem bem sincero mesmo Que qual cartoon tá melhor? Eu tô fazendo essa batalha aqui Qual cartoon tá melhor? Quero que vocês sejam sinceros Não quero que vocês sejam assim Ah, só porque eu sou do canal dele A cartoon dele tá melhor Não, eu quero que vocês Vocês sejam sinceros mesmo E qual cartoon tá melhor Eu vou trazer esse vídeo aqui bem rapidinho A cartoon dele aqui A cartoon dele aqui é TheCraft Eu gostei, tá bem maneirinho mesmo Os detalhes do rosto O olho O boné Tá bem legal mesmo O T dele aqui ficou bem maneirinho mesmo Enfim É É É Os três Eu faço um esforço Eu trago três Talvez, né? Enfim É Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você sabe desse olhar que falou Se você gostou muito e é nóis Tô falando isso de novo Então, valeu, falou e fui!